A dona Marina está indo para Ilhéus. Mesmo dentro do país, só viajou de avião depois de se vacinar contra a covid com as duas doses. Eu já tomei as duas e se tiver mais 10, eu tomo mais as 10. Mas muita gente não pensa como ela e circula de um país para o outro, que é pior, sem completar o ciclo de vacinas. Por isso, a partir do próximo dia 11 de dezembro, todos que entrarem no Brasil por via aérea terão que apresentar comprovante de imunização concluída 14 dias antes da data de embarque. Do contrário, terão que fazer quarentena de cinco dias assim que chegar ao destino final. O endereço de onde a pessoa for ficar deverá ser informado. Mas os estados já encontraram algumas falhas que precisam ser solucionadas logo. O ideal seria a pessoa ficar em quarentena no local onde ela pousa, onde ela desembarca. Esse seria o que você não correria risco. Agora, se é só no local de destino final, essa pessoa pode passar por vários outros locais onde chegar no destino final dela e transmitir essa variante. A portaria diz ainda que depois dos cinco dias, a pessoa deverá fazer um exame de RT-PCR. Só se o resultado der negativo, ela poderá sair do isolamento e seguir com a rotina normal. Todo esse monitoramento deverá ser feito desde o início pelo Centro de Informações Estratégicas em Saúde, que é o CIEVS de cada região. A Anvisa nos repassa toda a informação de viajantes que, naquele certificado de saúde do viajante, porque toda pessoa que vem para o Brasil tem que preencher o certificado de saúde do viajante. E lá ela informa de onde ela vem e qual é o local de destino dela no Brasil. A gente recebe essas informações, verifica qual é o município onde essa pessoa vai ficar hospedada ou onde ela mora, e a gente repassa para o município fazer esse monitoramento, através de telefone ou através de visita. Para quem entrar no país por terra, o comprovante de vacinação só será exigido para aqueles que não tiverem feito testes antes da viagem. Crianças com idades inferiores a 12 anos não precisam apresentar o exame desde que os acompanhantes estejam com o comprovante de realização 72 horas antes para uso de laboratório ou de antígeno em até 24 horas. O ideal para evitar o avanço das novas variantes, principalmente da Ômicron, segundo as autoridades de saúde, é que todos os países só aceitassem a entrada de pessoas vacinadas. Eu já tomei a primeira e a segunda dose e eu acho que é muito importante, muito importante. A vacina é muito importante. Eu tive o Covid, fiquei entubada, fiquei entubada há 15 dias e quase que morria. E eu tomei já as duas doses e acho que tem que ficar assim para não proliferar esse Covid. Por enquanto, a Secretaria de Saúde não confirmou nenhum caso de Ômicron em Goiás. Sobre a vacina da Janssen, em que a última remessa para a segunda dose veio insuficiente, serão priorizadas as cidades de Goiânia e Aparecida. Mas novos lotes estão previstos. A Secretaria disse ainda que não foi definido se a terceira dose para esse grupo será com a mesma vacina. Flúvia deixa uma alerta para que os casos de Covid-19 não piorem com as festas de fim de ano. Que essas pessoas estejam completamente imunizadas e que as pessoas que estiverem com sintomas ou forem em contato de algum caso positivo não participem dessas festividades. E que elas sejam feitas preferencialmente em locais abertos e bem arejados, mantendo o uso de máscara e a higienização das mãos. Obrigado. Obrigado.